Boa tarde, que alegria estar aqui para falarmos sobre as crianças, amém? As crianças são um assunto importante para Deus. Às vezes nós, na nossa limitação humana, que é tão falha, fraca, nós não conseguimos enxergar a criança como Deus vê. Assim como nós não conseguimos enxergar nada perfeitamente sem a ajuda de Deus. E eu acho incrível e maravilhoso nós podermos estar aqui numa tarde de sábado. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer coisa. Aliás, eu tenho certeza que se você está aqui, foi porque o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui. Porque nós, na nossa carne, na nossa natureza humana, a gente luta contra a vontade de Deus. A nossa vontade está bem distante da vontade de Deus. E a nossa carne quer dormir, comer, ir à praia. A nossa carne quer um monte de coisa, mas o nosso Espírito nos traz até aqui nessa tarde para aprendermos mais sobre Deus. Quem quer aprender mais sobre Deus? Levanta a mão. Deus tem mais para nos revelar. O nosso Deus é muito grande. E a cada dia que Ele nos acrescenta na nossa vida, é mais uma oportunidade da gente conhecer Deus como Ele é. E quando nós vamos falar sobre as crianças, é interessante a gente perceber que a Bíblia, a palavra de Deus, fala muito sobre as crianças. E nós precisamos reconhecer aqui algo ruim, uma falha nossa. Que muitos cristãos ainda não sabem o que a Bíblia diz sobre as crianças. As pessoas citam Piaget, Freud, Vigox, Paulo Freire, para falar sobre as crianças. Mas poucos cristãos falam com convicção o que a Bíblia diz sobre as crianças. E nós precisamos saber, irmãos, o que a Bíblia diz sobre as crianças. E fazendo uma pesquisa, então, se a gente for estudar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos encontrar Deus falando sobre as crianças. E o assunto criança se torna, então, um dos assuntos principais da Bíblia. Porque aparece desde o Gênesis ao Apocalipse. A gente percebe que a criança faz parte do propósito de Deus para a humanidade. Cada um de nós aqui passou por essa fase do desenvolvimento humano. Todo mundo aqui foi criança. E a gente continua com a presença das crianças no nosso meio. Nós vivemos num país que é cheio de crianças. Tem 60 milhões de crianças no Brasil. Quantas crianças tem no Brasil? 60 milhões de crianças. É muita criança. Então, faz parte do povo brasileiro essa aproximação com a criança. Dificilmente você vai ver um brasileiro que não tem contato, que não tem convívio com nenhuma criança. Todos nós temos criança na nossa família. Quem é que tem criança na família? Eu tenho. Dificilmente você vai encontrar um brasileiro que não conhece nenhuma criança, não está convivendo. Mas não é a realidade de outros países. Tem países que as pessoas não têm aí para as crianças. Se a gente falar sobre criança, eles vão falar Ah, faz tanto tempo que eu não vejo uma criança. Está muito distante da minha realidade. Mas isso não é a nossa realidade. Cada um de nós. Nós conhecemos crianças. Tem criança na rua onde você mora. Tem criança no prédio onde você mora. No seu condomínio. Tem criança na sua igreja. Tem criança na sua família. Tem criança na sua igreja. Então nós precisamos estar atentos e olhar a criança. Mas como nós somos cristãos, nós precisamos olhar a criança como Deus vê. E para a gente ter a nossa opinião. Nossa opinião passar pelo crivo da palavra de Deus. Nós precisamos de um tempo como esse. Separar um tempo para abrir a Bíblia. E ver o que a Bíblia diz. E eu tenho certeza que se nós usarmos a Bíblia como ela é. Que ela é luz para o nosso caminho. Nós não vamos tropeçar. Nós não vamos errar. No nosso trato com as crianças. Porque a Bíblia fala sobre as crianças. E nos aconselha. Como deve ser o nosso trato com as crianças. Como nós devemos olhar a criança. E como nós devemos nos comportar com elas. Na presença delas. Quem é que gostaria de receber uma instrução de Deus. Uma instrução perfeita. Que não erra. Porque a gente pode ouvir muitas opiniões. Muitas instruções. Muitas pessoas vão falar. Como que a gente deve lidar com as crianças. A criança é assim. A criança é assada. Mas a Bíblia tem instruções. E essas instruções que vêm da parte de Deus. São corretas. São perfeitas. Nosso Deus não erra. Nosso Deus não falha. E eu queria então aproveitar esse tempo que nós temos aqui juntos. Para a gente estudar o que a Bíblia diz sobre as crianças. Mas antes eu queria me apresentar para você. Porque eu não sei se todo mundo aqui me conhece. Apresentar a Monique que veio comigo. Meu nome é Keila. Sou Keila Araújo. Meu esposo é o Caio Santiago. E aqui está a Monique Bonioli. Nós fazemos parte de um ministério chamado Lidere Crianças. Nós temos página no Facebook. No Instagram. Se você quiser seguir e ver nossas fotos. O que a gente tem feito. Nós temos um site também. Que é liderecriancas.com Para você acessar e ver nossas atividades. E uma das nossas atividades do nosso ministério. É que nós formamos líderes para trabalhar com as crianças. Professores. E nós temos turmas de professores espalhados pelo Rio de Janeiro. Por São Paulo e outros lugares. É o IMC. O IMC é o Instituto Ministério com Crianças. E nós vamos ter aqui na Nova Vida do Alcântara uma turma. O IMC tem módulo 1 e módulo 2. No módulo 1 a gente é treinado para evangelizar as crianças. A gente é treinado no planejamento das aulas. E em 4 meses você se forma no módulo 1. Dá tempo de ainda nesse ano você ter uma formatura. Você se formar no IMC. Instituto Ministério com Crianças. Já que vai ter aqui nessa igreja. Aula todas as segundas-feiras à noite. De agosto a novembro. Você se forma no módulo 1 do IMC. E vamos ter formatura no mês de dezembro. E depois você pode fazer o módulo 2. E a Monique que está aqui comigo. Vem cá Monique. Ela é a coordenadora desse curso do IMC. Aqui em São Gonçalo. Ela vai estar com vocês aqui. Nas segundas-feiras. Dando algumas aulas. Ela dá. Outras aulas eu dou. Tem o professor Marlos Pilar. Que vai chegar daqui a pouco. Ele mora aqui também em São Gonçalo. E o Marlon e a Cíntia. Já escreveram dois livros. Voltado para os pais. Para a família. Eles vão chegar aí daqui a pouco. Só que a Monique trouxe aqui os livros. Do Marlon e alguns livros. Que ela quer sugerir para vocês. Que eu sugiro também a leitura desses livros. Porque para a gente ser bem sucedido. Na tarefa de educar as crianças. De ser uma influência positiva na vida das crianças. Eu acredito que a gente tem que enriquecer a nossa biblioteca. Está bem? É o testemunho da Monique. É o meu testemunho. Eu tenho certeza que o testemunho da pastora. Da Aline. Nós precisamos ler bons livros. Que vão nos auxiliar. Eu escrevi dois livros. Já estou escrevendo o terceiro livro. O primeiro livro. Esse aqui é o meu esposo. O Caio. O primeiro livro que eu escrevi. É Lidere Crianças. Não sei se é a Monique que tem ali. Ela tem. Lidere Crianças. O livro ganhou esse título. Para a gente fazer um convite para a igreja. Para os cristãos. Se sentirem responsáveis pelas crianças. Lidere as crianças. Se tem alguém que deve liderar as crianças. Nesse país. Nesse Brasil. Nessa cidade de São Gonçalo. Somos nós. A igreja. Nós precisamos ter uma influência intencional. Positiva na vida das crianças. Porque nós temos. Algo de bom maravilhoso. Para compartilhar com as crianças. Sim ou não? Nós temos uma mensagem perfeita. Nós temos uma mensagem que é atraente. Nós temos um livro verdadeiro. Que as crianças podem se apoiar. Eu sou apaixonada por esse livro. A Bíblia Sagrada. Santa. Perfeita. A palavra de Deus. Quantas histórias tem aqui na Bíblia. As crianças precisam conhecer. As crianças precisam de pessoas. Que sejam capazes de ensinar. Nós estamos orando a Deus. Por isso. Que Deus levante homens e mulheres. Cheios de amor. Por Deus. Pela palavra. Amor pelas crianças. Para que elas possam. Desde cedo. Na terra idade. Conhecer o Deus verdadeiro. Que elas possam conhecer a Deus. Amar este Deus. E servir a Deus. O mais rápido possível. Monique fala aqui para o pessoal dos livros. E da sua experiência também como mãe. Porque ela é mãe. Ela é novinha assim. Mas olha. Dois filhos já. Boa tarde. A paz irmão. Ela estava falando aqui. E realmente nós como mãe. Todo mundo aqui é mãe. Amém? Acho que temos vovóis aqui também. Temos? Temos. E eu fui aluna do IMC. E o meu primeiro contato com a Keila. No primeiro contato que eu tive com ela. Ela falou das crianças para mim. E ela. Através dela. Eu tive a visão da necessidade. De pregar o evangelho para o meu filho. Porque muitas mães. Não tem essa visão. Não tem esse entendimento. E muitas das vezes. Entrega essa responsabilidade. Que tem que ocorrer no nosso lar. Entrega para a igreja. Então. Quando eu ouvi a Keila. Falando sobre a necessidade. De salvação das crianças. Eu pude perceber. O quanto eu estava falhando. Como mãe na minha casa. Eu tenho um filho de nove anos. Chamado Giovanni. E um de seis anos. Chamado Gustavo. Dois espoletinhos. Bençãos do Senhor na minha vida. E ao ouvir. Através de uma aula. Porque eu também sou líder do Ministério Infantil. E eu fiz o curso. Com o propósito. De liderar o meu ministério. Mal sabia eu. Que eu ia ser tremendamente abençoada. Através da palavra da Keila. Através da palavra de Deus. E ter a visão. De poder enxergar a necessidade do meu filho. Que estava ali do meu lado. Isso foi uma oportunidade única. Foi maravilhoso. Com cinco anos de idade. Meu filho hoje tem nove. Quando ele tinha cinco anos de idade. Ele recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. E até hoje ele lembra como foi aquele momento. O que ele fez. A decisão que ele tomou. E desde então. Desde os cinco anos. Já vai fazer cinco anos. Vai fazer dez. Ele vem crescendo com Jesus. Aprendendo na igreja. Aprendendo através de mim. Através do Pai. Sobre quem é Deus. Sobre quem é o Senhor Jesus. E eu deixo essa reflexão para vocês. O que nós. Como mães. Estamos fazendo. Em relação ao evangelismo. Na nossa casa. Será que nós estamos levando. Os nossos filhos a Cristo. Isso é muito importante. E eu tive. Essa visão. E essa oportunidade. Através do curso. Do IMC. Feito em 2015. E eu convido você. A participar desse curso. A fazer parte desse curso. Esse curso não tem idade. Não é, Keila? Não tem. Pode ser para mães. Pode ser para avós. Pais. Avôs. O importante é você aprender. Como você pode. Pregar o evangelho para o seu filho. Como que você pode. Ensinar o seu filho. Sobre Deus. Sobre o Senhor Jesus. Amém? Só que. Só fazer o curso. Não resolve. Não resolve. É. Um grande passo. É maravilhoso. É uma experiência única. E como a Keila falou. É o nosso desejo. Que vocês enriqueçam a sua biblioteca. Eu sou uma pessoa apaixonada por livros. E como mãe. Eu não tinha tempo para estar. Em todos os seminários. Em todas as conferências. Em todos os cursos. Em todos os lugares. Então eu comecei a ler. E quando nós lemos. A nossa visão lá. Amplia mais ainda. Eu trouxe aqui alguns. Porque tem mais. Eu trouxe alguns livros. O da Keila. Eu trouxe até o da capa antiga. Mas ela trouxe um novo. Ela já falou aqui. Para vocês. É um livro maravilhoso. Mostra a importância. Como ela falou. De liderar as crianças. E muitas das vezes. Nós vemos. Que a liderança. De criança. É papel. Função do líder. Do Ministério Infantil. E daqueles que estão com as crianças. Mas vai muito além disso. Liderar a criança. Também faz parte. Nós liderarmos. Dos nossos filhos. E conduzir os nossos filhos. Na palavra de Deus. Conforme a vontade do Senhor. Amém? Eu trouxe o livro. Do Marlos Pilar. E Cíntia. Esse Pilar. É o casal que ela falou. Também faz parte. Do grupo Lidera e Criança. São professores do MC. Como ela diz. É um livro. Que eu indico. Para vocês. De olhos fechados. Leiam este livro. Esse livro. Ele mostra. Como nós devemos. Ser como os pais. E também. O que nós fazemos de errado. Que não agrada ao Senhor. Como pai e mãe. Eu trouxe. Esse. A Verdade de Deus. E a nova geração. De Ubercelete. Mostra o desafio. De nós. Como pais. Em educar os nossos filhos. Essa nova geração. Né? Que está aí. Neste mundo. Tão difícil. Tão cruel. Tão mal. Não é verdade? Não é difícil criar os filhos? Nesse mundo atual. Que nós estamos vivendo. Eu como mãe. Eu posso dizer. Que eu tenho dificuldades. Diariamente. Porque os nossos filhos. São atacados. Diariamente. Então. É um grande desafio. Eu convido você. A ler este livro. Trouxe esse aqui também. Alerta geral. Esse livro. É de Arnaldo. Arnaldo Senna. Eu estou. Nem terminei de ler ainda. Mas é um livro muito bom. E esse livro. Ele nos mostra. Como os nossos filhos. O que faz os nossos filhos. Irem para o caminho mal. Né? Muitas das vezes. Vemos filhos de cristãos. Fazendo escolhas erradas. Não é verdade? Saindo da igreja. Crianças. Que estão viciadas em internet. Viciadas em jogos. Em celular. Não é? Netflix. Por aí vai. E como nós estamos falhando. Como nós estamos deixando os nossos filhos correrem em perigo. Então. Deixo para vocês. E. Trouxe esse. Instruindo o coração da criança. E é um livro maravilhoso. Que nos mostra. Como nós podemos destruir. O coração dos nossos filhos. E quando eu falo filhos. É porque a gente tem que olhar. Para dentro da nossa casa. Olhar para os nossos filhos. Enxergar as necessidades dos nossos filhos. Conversar com os nossos filhos. Eu vejo muitos pais. Que não conversam mais com seus filhos. Por falta de tempo. Por falta de paciência. Por tantos motivos. E não. O coração. Não está instruindo o coração do teu filho. Está entregando o seu filho de bandeja. Né? Para esse mundo tão cruel. Eu não sei se vocês fazem culto doméstico. Mas eu faço. Pelo menos uma vez por semana. Eu faço culto doméstico. E eu não podia deixar de trazer esse livro para você. Do David Merck. Mil e uma ideias criativas para culto doméstico. Infelizmente, é uma triste realidade, nas igrejas de modo geral, a falta de culto doméstico. A falta de culto no lar. Não é verdade? É o que a Keila vai falar aqui hoje, né? Sobre o Pense Laranja. Que nós possamos comprar livros, ler, investir. Que vocês tenham desejo no coração de vocês de participar do curso do IMC. Participar de mais momentos como esse. Porque eu, como mãe, eu trago como experiência, como testemunho, o quanto isso mudou a minha vida. O quanto isso mudou a minha casa. E o quanto foi bênção para os meus filhos. Os de nove anos já recebeu Jesus. E neste ano, com seis anos, o meu mais novo também recebeu Jesus como seu salvador. E glória a Deus por isso. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos orar neste momento, pela Monique, pela casa dela. Que Deus continue abençoando. Ela tem uma tarefa que é instruir outros pais, professores, para que conduzam crianças a Cristo. Ela tem essa vitória na casa dela, porque é uma vitória. Você mesmo conduzir seu filho a Cristo. E ore por você mesmo também nesse momento. Vamos orar. Se você quiser, coloca a mão no seu coração. Fecha seus olhos, abraça sua cabeça. Sinceramente, peça ao Senhor ajuda. Para que você tenha essa vitória na sua casa. Deus, nós te agradecemos por essa tarde. A prova é o Senhor nos reunir aqui, Senhor, para falar ao nosso coração do grande privilégio que temos de conduzir crianças. De exercer uma influência na vida delas. Deus, enche o nosso coração de amor pelas crianças. Nós somos falhos, nós somos limitados. Nós temos falta de paciência. Nós temos, Senhor, tantas dúvidas e dificuldades que nos impedem, Pai, de fazer a Tua vontade. Mas o nosso desejo sincero é fazer a Tua vontade. É sermos usados por Ti como instrumentos, Pai, para mudar a vida dessas crianças. Para mostrar para elas que nós temos um Deus. Nós queremos que as crianças saibam quem é o nosso Deus. Que nós amamos o Senhor. Que nós queremos Te servir. Que a nossa alegria é o Senhor. A paz que está no nosso coração, o Senhor é o motivo. Nos ajuda, Pai, a falar isso com habilidade para as crianças. Que as crianças, Senhor, vejam que o motivo de estarmos aqui, o motivo da nossa existência é o Senhor. É o Senhor que sustenta a nossa vida. É o Senhor que nos acrescenta os dias. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos aqui, Senhor, de pé. Quem somos nós, Senhor? Se revela para as crianças, Pai. E nos usa para a Tua glória, para a Tua honra. Abençoa a vida da Tua filha, Senhor Monique. A obra que o Senhor está fazendo na vida dela é maravilhosa. É muito linda, Senhor. E que ela possa servir de inspiração para outras mães. Para outras líderes, outras professoras. E que seus filhos, Pai, possam ter acesso ao plano que o Senhor tem para a vida deles. Que os seus planos possam ser realizados na vida de Giovanni e Gustavo, para a glória do Senhor. E junto com a família da Monique, abençoa, Senhor, cada família aqui. Cada mãe. Seja vitoriosa, assim como Monique. Cada professora, cada líder. Cada serva do Senhor, assim como eu, possa levar muitas crianças a Cristo. Porque essa é a sua vontade, Senhor. Que nenhum pequenino desses se perca. Abençoa, Senhor, essa igreja que abre suas portas para dar treinamento. Para instruir as famílias, os pais. Deus abençoa as famílias dessa igreja. Abençoa as crianças dessa igreja. Que aqui seja um lugar de salvação das crianças. De crescimento dessas crianças, Pai. Abençoa cada professor, cada líder que exerce influência nessas crianças. Frutifica, Senhor, esse ministério. Abençoa, Senhor, o Instituto e Ministério com Crianças que vai ter aqui nessa igreja. Que tenham muitos alunos, Senhor, interessados. Alunos dedicados, Pai. Que possam se formar como ministros de crianças. Nós queremos colocar tudo isso diante de Ti. E nós te pedimos, Senhor, a Tua bênção. Porque pedimos humildemente, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Irmãos, eu queria abrir na Bíblia com vocês. O livro de Deuteronômio. Capítulo 31. Eu não sei se vocês estão com a Bíblia de vocês aí. Mas eu falei para vocês que a Bíblia fala bastante sobre as crianças, né? Tem mais de 8 mil menções sobre as crianças na Bíblia. Às vezes, quando as pessoas vão falar sobre as crianças, numa perspectiva bíblica. As pessoas citam o texto de Provérbios 22, 6. Que é, ensina a criança no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Quem já ouviu esse versículo? Geralmente, quando as pessoas vão falar das crianças, as pessoas lembram desse versículo. Que é Provérbios 22, 6. Ou então, as pessoas citam. Marcos 10, 13. Deixai vir a mim os pequeninos ou as criancinhas e não as impensais. Você já percebeu que quando as pessoas vão falar da criança, numa perspectiva bíblica. As pessoas vão falar ou Provérbios 22, 6. Ou Marcos 10, 13. E às vezes, alguém pode pensar. A Bíblia fala sobre crianças, sim. Tem dois versículos na Bíblia que falam sobre as crianças. Porém, não são só dois versículos na Bíblia que falam sobre a criança. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre as crianças. E fazendo uma pesquisa, tem mais de 8 mil menções sobre as crianças na Bíblia. E a gente descobre, então, que esse assunto criança não é secundário na Bíblia. Um dos assuntos principais da Bíblia é a criança. E a gente percebe, então, que criança realmente faz parte do propósito de Deus para a humanidade. E o assunto criança não é secundário na Bíblia porque não é secundário para Deus. Criança é importante para Deus. Eu não sei se é importante para você, pode, às vezes, não ser importante para mim. Não é importante para a igreja ou para as igrejas, mas a criança é importante para Deus. E se criança é um assunto da Bíblia, tem que ser um assunto da igreja, tem que ser um assunto do crente. A pessoa que ama a Deus deve se interessar pelas crianças. Não numa capacidade natural, não que eu vá me envolver com as crianças e no ministério com as crianças, porque eu amo as crianças. O meu amor pelas crianças é falho. O meu amor pelas crianças é limitado. A minha paciência é pouquinha. Eu não tenho muita paciência com crianças. Mas eu sou uma prova viva de que Deus não só chama pessoas com paciência para trabalhar com crianças, não. Deus chama pessoas que também não têm paciência para trabalhar com crianças. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, ah, eu não vou nem me envolver com esse ministério infantil porque eu não tenho paciência. Não é o pré-requisito, porque Deus também chama pessoas sem paciência para trabalhar com as crianças. Porque se Deus fosse procurar aqui alguém que esteja capacitado para fazer o trabalho que Ele quer fazer na vida dessas crianças, não tem ninguém aqui que esteja apto, que seja capacitado para fazer o trabalho que Deus quer na vida dessas crianças. Você crê que Deus tem planos grandes e planos bons para a vida dessas crianças? Levanta sua mão. Eu creio. Eu creio que Deus tem planos bons para mim e para você. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são só pensamentos bons. Deus não pensa nada mal, nada ruim. Ele só tem coisas boas para você. Deus fica feliz quando você é bem sucedido. Deus fica feliz quando você faz o que é certo. Se nós que somos humanos, a gente fica feliz quando o nosso aluno faz o que é certo, nossos filhos. Imagina Deus que é santo, perfeito. Ele ama você ser bem sucedido. Ele quer o seu bem. Deus nos ama. Ele não ama só as crianças. Ele ama você também. E Ele ama as crianças. Deus tem planos para estas crianças. Nenhum de nós está capacitado em amor, em paciência, em sabedoria, em conhecimento para acertar em tudo. Porém, Deus nos usa do jeito que somos, falhos, limitados. E isso faz parte do amor de Deus por mim e por você também. Quando Deus me coloca para ministrar as crianças, mesmo eu sendo incapaz, eu tendo limitações, pecado, mas Deus me usa mesmo assim. É porque Deus me ama também. E nesse ministério nós somos tão alegres, tão felizes servindo ao Senhor, podendo usar esse livro que é santo. Eu me sinto tão feliz quando Deus me dá esse ministério do ensino, que eu acho um ministério lindo, o ministério do ensino. Eu sempre admirei pessoas que são capazes de ensinar. E Deus me dá essa responsabilidade, me chama para o ministério do ensino. E ainda coloca o melhor livro nas minhas mãos. Não teria um outro livro melhor que esse para eu ensinar. Um dia eu sonhei em ensinar geografia, matemática, português. Eu sonhei em ser esse tipo de professora para as crianças. Mas como diz a Bíblia que os pensamentos de Deus são muito melhores que os nossos. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Deus me deu um livro perfeito, uma matéria perfeita para ensinar. Eu sou professora da Bíblia. O melhor livro, o melhor ministério que é o ministério do ensino. E Deus me coloca diante do melhor público. As crianças. Porque as crianças estão na fase da aprendizagem. Não é o adulto que está na fase da aprendizagem. São as crianças. Elas são capazes de aprender. Com mais facilidade que o adulto, as crianças aprendem. Elas podem ser enérgicas, não param quietas. Mas elas estão aprendendo. A gente não pode se enganar que o adulto está quieto. Ele está aprendendo mais que as crianças. As crianças estão aprendendo muito mais do que eu e você. Não precisa ser crente para saber isso. Porque isso os cientistas falam. Os estudiosos, psicólogos, pedagogos. Que a idade vai chegando e a capacidade de aprender vai diminuindo. Eu não sei se você já tentou agora, adulto, na fase adulta, aprender um idioma. Já tentou falar uma outra língua, fazer um curso de idiomas? É fácil? Ensina para a criança para ver se ela não vai falar rapidinho. Eu não sei se você, depois de adulto, já tentou aprender um instrumento musical. Já tentou? É fácil? Agora coloca a criança para aprender. Da mesma forma que a criança tem facilidade para aprender idiomas, instrumentos e lógica e qualquer matéria. Ela tem facilidade para aprender as coisas de Deus. Porque toda criança tem um vazio dentro do coração, um vazio do tamanho de Deus. A criança também quer conhecer a Deus. Você sabia que já foi feita uma pesquisa e é fato que a maioria das perguntas que as crianças fazem são perguntas de ordem filosófica e espiritual? As crianças fazem perguntas, não fazem? Praticamente toda frase que a criança fala é como um ponto de interrogação no final. As crianças fazem perguntas. Tem criança que faz pergunta o tempo todo. Tem uma fase da idade, uma faixa etária que a criança faz pergunta o tempo todo. Foi feita uma pesquisa, então, pelos psicólogos, que as perguntas das crianças não são perguntas bobas, não são perguntas tolas, são perguntas sérias, são perguntas de ordem filosófica e espiritual. No fundo, no fundo, o que as crianças querem saber? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o significado disso tudo? Eu sou importante? Eu tenho valor? Eu sou amado? Eu sou aceito? Qual é a minha função aqui? Qual é a minha posição? Eu sirvo para alguma coisa? É isso que as crianças querem saber. Elas nasceram, estão crescendo, quando elas começam a comunicar, cada frase que elas falam é uma pergunta querendo saber a realidade e o significado da existência. O ideal é que sempre tenha perto da criança um adulto, de preferência, um casal, um homem e uma mulher que possa responder as perguntas que as crianças fazem apontando para Deus. Porque a idade ideal de uma pessoa conhecer a Deus é na sua infância. Enquanto a pessoa ainda faz perguntas, enquanto a pessoa ainda é humilde, ainda é sincera, ainda é curiosa, porque o adulto vai perdendo tudo isso. O adulto perde a humildade, o adulto perde a sinceridade, o adulto perde a curiosidade, a criança está na idade do maravilhamento. O que é isso? A criança, tudo ela acha o máximo. Uau! A criança olha para o céu e vê um céu todo estrelado. Uau! O que é isso? Você já percebeu que as crianças têm uma identificação com as coisas da natureza? Elas gostam muito do cachorrinho, do gatinho, se elas veem um peixe no aquário, elas quase querem colocar a mão lá dentro e ficam apontando para a gente. Se a gente vai na praia com as crianças, elas querem rolar na areia da praia, elas querem entrar na água e elas estão achando tudo tão maravilhoso. É a idade do maravilhamento. O adulto perde o maravilhamento. O adulto é capaz de olhar um céu todo estrelado e falar, e daí? Já vi isso 300 vezes. A criança? Não. Ela olha e fala, uau! O que é isso? Alguém me fala. E a criança quer o quê? Me fale sobre o criador. Me fala quem fez essas coisas. E a criança aponta para ela mesma e ela vai perguntando para a gente, o que é isso? Quem sou eu? Eu sou importante? Eu sirvo para quê? Todas essas perguntas têm resposta na Bíblia. Em Deus nós encontramos todas essas respostas. E se a criança não for respondida na infância, que o ideal é que o pai e a mãe respondam essas perguntas, porque essas perguntas surgem espontaneamente. A gente tem que aproveitar as oportunidades naturais para estar ensinando a criança sobre Deus. Porque tem duas formas para a criança aprender sobre Deus. Nas oportunidades naturais e de uma maneira planejada. A maneira planejada, a igreja ajuda muito a gente. Toda família precisa de uma igreja. Por isso que a igreja está aqui, para apoiar as famílias. Porque a igreja tem atividades planejadas. Tem planejado o culto, já tem programado tudo. Pode perguntar para a Lini, se ela não sabe qual é a lição, que vai ser domingo, amanhã, mês que vem. Ela já sabe. Então, as atividades planejadas, a gente conta com a igreja para fazer um acampamento para a criança. A gente não vai fazer um acampamento para o nosso filho. A igreja promove atividades planejadas. O congresso infantil, a EBF, o culto infantil lá da IBD. Mas existe uma outra maneira de ensinar. Nas atividades não planejadas, aproveitando oportunidades naturais. Por exemplo, aproveitando as perguntas que as crianças fazem. Essa é a tarefa da mãe, do pai. Naturalmente, ensinar as crianças sobre Deus. Porque qual é a hora de ensinar sobre Deus? O tempo todo. É o que nós vamos ler no livro de Deuteronômio, que eu quero deixar com você. Deuteronômio, capítulo 6. Que é um verso, um texto, um trecho muito conhecido da Bíblia. Eu vou passar isso aqui com vocês, para vocês guardarem no coração. Mas olha bem para mim uma coisa. Antes de a gente ler Deuteronômio. Se a pessoa não tivesse as respostas na infância, a pessoa passou pela fase da infância fazendo perguntas, perguntas, ninguém respondeu a verdade, ninguém ensinou sobre Deus, ninguém falou de pecado para essa criança. A pessoa continua querendo saber as respostas, fazendo perguntas. E se não for respondido na infância, vira um adolescente esquisito. Porque essas perguntas são coisas básicas da vida. São as coisas básicas. E quando a gente fala de básico, é aquilo que é base, é a que vem primeiro, é o fundamento. Eu preciso saber quem me fez, quem me criou, de onde eu vim, para onde eu vou, se eu sirvo para alguma coisa, se eu sou amado, se eu sou aceito. Se eu não sei isso, meus irmãos, está faltando a base. E quando falta a base, falta tudo. A pessoa cresce, se torna um adolescente, daqui a pouco é um jovem, é um adulto. Tem pessoas de 40 anos de idade, é um adulto maduro, e não sabe de onde veio, para onde vai, serve para quê, se é amado ou não, se é aceito ou não. Tem pessoas que chegam aos 60 anos de idade, e não sabem as respostas dessas perguntas. Tem pessoas com 70 anos de idade, que nunca falaram com Deus em oração. Nunca fizeram uma oração. Nunca ouviram a voz de Deus. Não tem direção para a vida. Existem pessoas que leem a Bíblia e não entendem nada. Porque não tem o Espírito Santo de Deus. Eu acho isso triste demais. Deus se entristece com isso. Como que uma pessoa pode viver 70 anos e nunca, nunca canta um voo para Deus, não conhece a Deus, não ama a Deus. Meus irmãos, que triste. Pior ainda, é uma pessoa morrer sem conhecer a Deus. Sem nunca cantar uma música para Deus. Nunca falar com Deus em oração. Não receber as instruções de Deus, andar perdido pelo mundo. E meus irmãos, as crianças estão perdidas. As crianças não sabem o que é certo e o que é errado. Nenhuma criança nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Nós precisamos ensinar. E é uma coisa básica da vida. Conhecer a Deus, o Criador. Saber as nossas limitações. Que nós somos humanos, que nós temos uma natureza falha humana. Isso é básico. Eu acho que a pessoa com 3 anos de idade tem que saber isso. 4, 5 anos. Isso muda tudo. Porque isso é verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Quando você fala para uma criança, pequena que seja, aquilo que ela fez de errado. Ela precisa saber que antes de desobedecer a mãe, ela desobedeceu a Deus. E isso é pecado. A criança pequena que seja, precisa saber a verdade sobre Deus. O básico sobre Deus. Os atributos básicos de Deus. Que Deus é o Criador. É o primeiro atributo básico de Deus que você tem que falar para o seu filho. Deus é o Criador. Não pense que a criança já sabe isso. Não ache que é óbvio. O óbvio é essencial. Então, se a coisa é óbvia, é aí que a gente tem que falar mesmo. Tá bom? Quem é que acha que é óbvio que Deus é o Criador? Eu acho. Eu acho óbvio. Então, se é óbvio, nós vamos falar. Não fica achando que o óbvio é essencial. Fale as coisas óbvias. Coisas simples. Porque a gente manda a criança ir para a escola. Ela vai para a escola segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você acha que lá na escola alguém vai falar para ela que Deus é o Criador? Não conte com isso. Vão ensinar para as crianças lá matemática, português, história, geografia. Olha lá. Não sei. Deus é o Criador. Vão ensinar a criação de Deus para as crianças na escola? Não sei. Você sabia que essa criança que vai para a escola segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Chega no sábado, ela pode ir para uma festinha de um amigo. Lá na festinha, alguém vai juntar as crianças e vai contar uma história da Bíblia? Não sei. Muitas vezes não. A criança come cachorro quente, algodão doce, maçã do amor, docinho, toma refrigerante, brinca. Mas não aprende sobre Deus ali naquela festa. A criança vai jogar um joguinho no celular, ali um joguinho vai ensinar sobre Deus? Não sei. Acho que não. Tem mais jogo demoníaco que ensina a coisa do diabo do que ensina a coisa de Deus. Tem jogo que ensina a matar, roubar, destruir as coisas, que é o que o diabo faz. A criança passa de segunda a sexta na escola aprendendo um monte de coisa e na sábado ela vai para uma festa, ela joga um jogo, ela vê televisão. A televisão vai ensinar alguma coisa sobre Deus? Acho difícil. Às vezes, dentro da casa dessa criança, às vezes a criança tem pai e mãe cristãos, que amam a Deus, que servem a Deus. Mas o pai e a mãe ensinam? Às vezes não. Não ensinam. Essa criança pode vir para a igreja e você acha que o professor vai ensinar? Eu não sei, porque tem professor que também não prepara a sua aula não, para dar aula para as crianças. Fica lá enrolando as crianças. As crianças brincam, comem o lanchinho, mas não aprendem. Então, meus irmãos, eu carrego comigo esse peso da responsabilidade. Eu tenho uma aliança com Deus, que toda criança que estiver perto de mim vai ouvir a verdade. Eu treinei para me tornar habilidosa, para comunicar a verdade do evangelho para crianças. E o legal é que quando você consegue comunicar para as crianças, você consegue comunicar para qualquer pessoa. Porque nem sou eu que digo isso. Tem um bambambam, filósofo e tal, que diz assim. Se você não sabe explicar de uma maneira simples, é porque você não entendeu. Então, se a gente conseguir ensinar a Bíblia de uma maneira simples, é porque nós estamos aprendendo. Nós estamos compreendendo para a gente poder passar de uma maneira simples. Então, vale a pena treinar isso em casa com aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade, seus netos, filhos, sobrinhos. Quem sabe Deus não pode usar você para levar outras crianças a Cristo. Porque tem muitas crianças que não conhecem a Jesus. Ela já ouviu falar Jesus, mas saber a pessoa, quem ele é, o que ele fez, entender todo o plano de salvação, pouquíssimas crianças. Pouquíssimas crianças sabem. Aqui no bairro do Alcântara tem crianças que não conhecem a Jesus. Cometem pecados. Tem crianças com a vida destruída. Porque as crianças sofrem. Nós que somos adultos, temos uma tendência de achar que criança não sofre, que criança não tem problema, que quem tem problema somos nós adultos. Mas crianças têm problemas. Crianças têm que tomar decisões todos os dias, sabia? Elas têm que tomar decisão se ela vai obedecer ou não. Se ela vai fazer o que é certo ou o que é errado. E isso é difícil para mim e para você. Tomar decisões é difícil e para a criança, na idade dela, no contexto dela, é difícil tomar as decisões. E eu não tenho dúvida nenhuma que toda criança precisa de Deus. As crianças precisam de Deus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e precisam, carecem de Deus. Como as crianças precisam de Deus? E Deus tem muito para dar para essas crianças. Deus tem tudo, na verdade, que as crianças precisam. Porque a necessidade número um de um ser humano é conhecer a Deus, o seu Criador. E tem algo que nos separa, que nos afasta desse Deus, que é o nosso pecado. E a Bíblia diz que todos nós pecamos. Eu, você e as crianças também pecam. Não precisa você estar perto de uma criança para saber disso. Mas, quem aqui convive com criança, sabe que criança peca. Tem alguém aqui que tem dúvida se criança peca ou não? Crianças pecam. Elas têm pensamentos, sentimentos, atitudes, comportamentos que são contrários à vontade de Deus. E a Bíblia diz que nós nascemos, é uma natureza. Não é, o problema não é o que você faz. O problema é o que você é. O problema não é o que eu faço. É o que eu sou. A Bíblia diz que é a nossa natureza. Quem eu sou? Eu sou pecadora. Eu já tenho meus pecados perdoados. Lavados pelo sangue de Jesus. Porque eu recebi Jesus como meu Salvador. Mas a minha natureza é que eu sou pecadora. Eu cometo falhas, erros. A única pessoa que nunca pecou se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pessoa mais extraordinária que viveu nesse mundo. O Filho perfeito de Deus veio aos céus para tomar o castigo que eu e você merecemos, a morte. Porque o pecado é tão grave que a Bíblia diz que se paga com sangue. O salário do pecado é a morte. Eu e você merecemos morrer por causa do nosso pecado. Jesus não merecia morrer. Mas ele tomou esse castigo. Ele morreu. E a Bíblia diz que quem crê nele tem a vida eterna. Tem os seus pecados perdoados. Porque a Bíblia diz em 1 João 1, 7. Que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos limpa de todo o nosso pecado. E bastou uma pessoa só sem pecado morrer. Para que todos nós injustos, pela fé, tenhamos paz com Deus. Cristo morreu, pagou o preço do pecado. Um preço terrível, preço alto. Uma morte terrível, de sofrimento. A Bíblia diz que Jesus derramou todo o sangue dele. Todo o sangue de Jesus foi derramado. Coroa de espinhos, chicotes, pregos nas mãos, nos pés. Todo o sangue de Jesus foi derramado. Já no finzinho, um soldado enfiou uma lança do lado de Jesus. A Bíblia diz que saiu água e todo o sangue de Jesus já tinha sido derramado. Ele deu o sangue dele. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue, não há perdão para os pecados. Alguém tem que morrer por causa do pecado. Alguém tem que pagar o pecado. Jesus fez isso por mim e por você. Ele foi sepultado, foi colocado lá no lugar dos mortos. Mas passaram três dias, o que aconteceu? Jesus ressuscitou, ele voltou a viver. Ele é poderoso, ele venceu o pecado. Ninguém vence o pecado. Nem eu, nem você. Nós somos pecadores. Pecamos com nossos pensamentos, sentimentos. Somos falhos, pecadores. Jesus venceu o pecado. Ele não pecou. Ele também venceu a morte. E ele pode dar uma vida nova para você e para mim. Para qualquer pessoa que crê nele. Até uma criança. A criança que crê em Jesus. A Bíblia garante que essa criança nasce de novo. Tem crianças precisando, irmãos, nascer de novo. Às vezes o problema dessa criança não é transtorno, não é doença, não é nada. Ela precisa de Jesus. Eu já tive experiência assim com criança na minha igreja. A criança era terrível. Ninguém aguentava essa criança. Nem é o pai, nem é a mãe. A gente prega o evangelho para essa criança. A criança recebe Jesus. A criança muda. Mudou. Se tornou a criança mais fofa da igreja. Aquela que era terrível. A salvação era essa questão espiritual ali. Não era nem uma criança assim possessa, por demônio. Você precisava de salvação. Precisa ouvir o plano de salvação, meus irmãos. Nunca é cedo demais. Conte para as crianças. O Espírito Santo de Deus é poderoso para traduzir o que você está falando. O mesmo Espírito Santo que faz um adulto se converter, faz a criança se converter. O poder não está em nós e nem na pessoa que crê. O poder é do Espírito Santo que faz a obra. Só que a palavra dele tem que ser pregada. É uma ordem. Jesus ordenou. Ele mandou que eu e você pregássemos o evangelho. Não só testemunhar. Porque tem pai e mãe cristãos que dizem assim. Ah, eu sou crente. Meu filho está vendo que eu sou crente. Ele vai ser crente também. Nem sempre. Testemunhar é você, ó. Sem falar nada. A tua vida já diz. Que você ama a Deus. Que você serve a Deus. A tua vida diz. Mas pregar o evangelho é abrir a boca e falar. O que Deus mandou a gente fazer? As duas coisas. Deus mandou a gente pregar o evangelho e viver este evangelho. Deus mandou a gente viver e mandou a gente pregar. Não pregue sem viver o evangelho. Não viva sem pregar o evangelho. Eu tenho vivido isso na minha vida. Eu quero viver o evangelho e eu quero pregar. Eu também não quero pregar sem viver. São as duas coisas. Você que é mãe em casa. Você está vivendo o evangelho. Você é salvo. Mas não deixe de pregar para o seu filho. De falar a verdade para ele. Com cânticos. Com palavra. Com conversas. Existem respondendo as perguntas que as crianças fazem. Nós temos várias oportunidades para revelar a verdade. E nós mesmos vamos sendo alimentados com esse evangelho. Porque o evangelho é algo tão poderoso. Aliás, qual é a definição do evangelho? Evangelho é o poder de Deus. Vamos falar juntos? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, esse evangelho é poderoso. Não só para a pessoa que está ouvindo, mas também para aquele que fala. Cada vez que eu prego o evangelho, é o bem para mim mesmo que eu faço. Porque nós precisamos ouvir sempre a verdade do evangelho. Eu já fui salva. Eu já nasci na família de Deus. Mas eu preciso ouvir a verdade do evangelho. Isso me faz ser uma pessoa melhor. Eu quero lembrar sempre da obra de Jesus na cruz por mim. Eu quero sempre lembrar do amor de Deus por mim. E uma ótima maneira de a gente aprender é a gente ensinar. Então, fale a verdade do evangelho para você lembrar quem Deus é. Para você lembrar quem você é. E você vai ser uma bênção. Vamos abrir o texto de Deuteronômio 6. Aqui em Deuteronômio, o livro, é o quinto livro aqui da Bíblia, tá? E esse livro, Deuteronômio, significa segunda lei. Porque a primeira lei já tinha sido dada por Moisés no livro de Êxodo. Aí, quando chega no livro de Deuteronômio, significa segunda lei. E o livro de Deuteronômio, então, está dentro dos livros das leis. Tudo que está aqui é ordem. É lei de Deus para o povo. E essas leis de Deus para o povo vinham da parte de Moisés, que era o líder do povo. Então, aqui no capítulo 6 de Deuteronômio, tem no versículo 7, uma ordem de Deus para o seu povo. Quem é que faz parte do povo de Deus? Levanta a mão. Você faz parte do povo de Deus? Então, essa ordem aqui é para você também. Deus estava dizendo para os pais, Deus estava mandando os pais inculcar, inculcarem a palavra de Deus na vida dos filhos. Essa palavra inculcar já dá para a gente uma ideia do que que seja. Porém, quando a gente vai pesquisar no original e o significado, é um significado muito rico, de muito significado de uma repetição, inculcar. Inculcar, essa questão de repetir, não é para falar uma vez só, não. É para falar toda hora. Você que é a mãe sabe o que é para fazer, não é? Que tem que falar 20 vezes. Mais ou menos isso. E inculcar tem um significado também de imprimir, deixar uma marca, uma tatuagem. É muito profundo o significado dessa palavra no original. É como se fosse uma impressão, não é? Então, imprimiu e ficou. Deus está falando para os pais que tem que fazer isso, a palavra de Deus tem que ser impressa na criança. Tem que ficar marcado. É como também dar uma ideia de força, é inculcar, é cravar na criança. Não é superficial, não é leve, não é uma coisa que vai, o sabão e a água vai apagar, uma marquinha, é uma tatuagem que marcou e ficou. E é para fazer isso com o adulto, na criança. Essa palavra aqui, ó, inculcarás aos teus filhos, no original é filho pequeno, criança. Não é pegar o grandão e fazer isso com ele, não. Criança. Você vai inculcar na criança, teu filho, a palavra de Deus assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Eu acho interessante que a forma de ensinar aqui, você está vendo que é uma maneira bem informal? Não, não está falando aqui da igreja. Não está falando aqui que você vai colocar uma cadeirinha, que você vai ter que ter lousa, que você vai ter que ter caneta de quadro branco, que você vai ter que ter folha sulfite, que você vai ter que ter caixa de som, vai ter que ter microfone, nada disso. O que a palavra de Deus está dizendo? Olha, você vai ensinar para o teu filho? Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, é como se estivesse falando assim, ó, na hora do banho, na hora de dar comida, colocando o uniforme para ir para a escola. É o tempo? Tudo. O tempo todo. Essa é a tarefa da mãe e do pai. É o tempo? Tudo. Você está ali para servir a Deus na vida do seu filho, para ensinar para o seu filho quem Deus é. Essa é a tarefa do pai e da mãe. Ensinar para o filho quem Deus é. Meus irmãos, eu fui criada na igreja, meu pai é pastor, minha mãe, e eu tive essa benção. Os meus pais entenderam muito bem, da parte do Espírito Santo, de que a tarefa deles, como pais, era fazer com que eu e minhas irmãs amassem a Deus. Os meus pais não queriam ser amados por mim. Não sei se você vai estar me entendendo. Eu fiz um esforço, eu queria ser mimada. Eu tentei ser mimada. Meus pais não deixaram. Eu reivindiquei as coisas, eu falei, mas eu quero! Eles não estavam nem aí para mim. E eu fiz como muitas crianças fazem. Ah, me joguei para trás, eles. Mas você não me ama! Eles estavam me ensinando quem Deus era e o que é certo. Com lágrimas nos olhos, porque criança faz isso. Começo a chorar, mas eu estou sofrendo muito. Meus pais não estavam nem aí. Vocês não me amam! Eles queriam me ensinar o que era certo. Se eu errei, eu tinha que fazer o que era certo. Meus pais, muitas vezes, me levaram para a igreja sem eu querer, mas eles levavam. Meus irmãos, eu sou a pessoa mais apaixonada pelos meus pais. Não dá errado, faz isso com o seu filho. Não deixe eles escutarem agora, não, as crianças. Tanto no ouvido das crianças aí. Não caia na tentação de querer ser amado pelo seu filho. Você está aí para ensinar para eles o que é certo. Se a criança chorar, espera, mas você não me ama. Deixa, porque não é verdade. Depois, quando tiver grande, adulto, são eles que vão ficar apaixonados por você. Eu sou apaixonada pelo meu pai e pela minha mãe. Eles não deram moleza para mim, não. E eles me levaram para a igreja. Eu apanhei. Eu sou apaixonada por eles. Onde eu vou? Eu honro meu pai e minha mãe. Eu amo meu pai e minha mãe. Que pessoas preciosas. Eu sou fã número um deles. Agora, faz o contrário. Tenta ser amado pelo seu filho na infância. Fica fazendo o que ele quer. Ai, meu filhinho, você me ama, você ama a mamãe. Dá um beijinho aqui. Depois é ele que vai, ó, em você. Ensina para o seu filho o que é certo. Ensina para ele sobre Deus, a perfeição de Deus. Mostra para ele os caminhos de Deus. E o seu filho vai ser apaixonado por você depois. Isso na minha vida e na vida de muitas pessoas que eu conheço. Eu não estou só falando aqui da minha experiência, mas é isso. Os pais estão aí para ensinar o filho o que é certo e para servir a Deus. Porque ser pai e mãe é dádiva de Deus. Tem pessoas que querem ter o filho e não têm o filho. Tem pessoas que não querem ter o filho e têm o filho, porque é Deus quem determina. É Deus quem determina quem vem ao mundo. É Deus que determina quem é pai e mãe. Então, se Deus deu filhos para você, ele está te dando uma tarefa, uma responsabilidade. E a sua tarefa é mostrar para o seu filho quem Deus é. Mostre para o seu filho o teu amor por Deus. Que você quer honrar a Deus. E ele vai depois dar honra para você. Isso é bíblico. Então, ensinar a criança não é só de uma maneira formal na igreja, que é muito relevante. A igreja está aqui para apoiar as famílias. Mas esse ensino se dá o tempo todo, andando pelo caminho, na hora do banho, na hora de colocar a roupa, de levar para a escola. E nós temos que marcar a vida das crianças com a palavra de Deus, com a verdade. No versículo 8 de Deuteronômio 6, diz assim, que a gente tem que atar como um sinal na nossa mão e colocar na testa, entre os olhos, a palavra de Deus. E também colocar na porta de casa. Se você for ver alguns judeus ortodoxos, assim, aqueles que andam de preto, com aquela cartola. Não sei se aqui no Alcântara, em São Gonçalo, tem alguma sinagoga que você vê os judeus. Mas tem uns judeus que seguem a risca. E eles, até hoje, eles fazem isso daqui por causa do livro de Deuteronômio. Eu tenho umas imagens, eu não trouxe hoje, que a gente pega na internet com facilidade. Fotos de judeus ortodoxos com um chapéu, que no chapéu deles tem pedaços da palavra de Deus. Eles têm uma coisa que eles amarram na mão, que são pedaços da palavra de Deus. E na casa de um judeu sempre vai ter um quadrinho com um versículo da palavra de Deus, por causa desse texto, dizendo que a gente tem que colocar na mão, na testa e na porta de casa. Isso para ajudar as crianças. O que significa isso? É um simbolismo. Não é que você tem que fazer igual os judeus, comprar uma... Ah, vai ter que comprar uma pulseira com um versículo, vou ter que escrever na minha testa. Se bem que vai ficar muito bonito ir na porta de casa, colocar um quadro com um versículo. Mas não é isso, é um simbolismo. As mãos, porque as mãos são a parte do corpo que eu mais vejo. Qual é a parte do meu corpo que eu mais vejo? Minhas mãos. Qual é a parte do seu corpo que você mais vê? As suas mãos. Então, a Bíblia está dizendo assim, coloca na tua mão, para você sempre se lembrar da palavra de Deus. As mãos também simbolizam aquilo que a gente faz. Então, está dizendo assim, tudo o que você fizer, faça pela ótica da palavra de Deus. Faça pelo crivo da palavra de Deus. Coloque também na sua testa. A testa é o lugar do seu corpo que as pessoas mais veem, teu rosto. Quando a pessoa olha para você, ela olha para o seu rosto. Então, a Bíblia está dizendo assim, coloca na mão para você ver, coloca na testa para as outras pessoas verem. que você é uma pessoa que segue instruções da palavra de Deus. Coloca também na porta da sua casa, para que você lembre que ali existe um lugar onde você deve ensinar e aprender mais sobre Deus. Porque quando você ensina, você também aprende. Nós precisamos aprender mais sobre Deus. E uma maneira de aprender sobre Deus é ensinar para aquelas pessoas que dependem da gente, que precisam da gente. Por exemplo, nossos filhos. Nós precisamos ensinar, não só por causa deles, por causa da gente. Porque às vezes, quando você fala uma coisa, você nem sabia aquilo. É Deus que te inspirou a falar aquilo, aí você aprende na hora. Quem é que já teve essa situação? Você fala uma coisa, você fala, e aí, estou aprendendo agora. E estou falando. Então, Deus nos usa para ensinar outras pessoas. E naquele momento, a gente está aprendendo também. Ensinar é uma ótima maneira de aprender. Então, a gente precisa colocar na porta da nossa casa, para a gente lembrar que a gente tem um lugar para ensinar. Que você tem um ministério. E a casa ali é um lugar de aprender e de ensinar sobre Deus. Também para que os vizinhos vejam. Para que os vizinhos saibam que ali existem pessoas que temem a Deus. E que estão vivendo segundo a vontade de Deus. É muito importante esse testemunho na vizinhança. Olha, ali naquela casa tem pessoas que amam a Deus. Ali naquela casa, eles cantam louvores para Deus. Porque eu passo e eu escuto. Ali naquela casa tem crianças obedientes. Não é importante que os vizinhos vejam? Então, coloca na porta da sua casa. Para você se lembrar. E para que os vizinhos vejam. Coloca na sua mão, para você olhar e lembrar. Que você precisa fazer coisas. Que testemunham o poder de Deus na sua vida. As crianças precisam saber quem é o nosso Deus. Coloca na testa logo. Para a criança olhar para a sua cara e ver. Que você ama a Deus. E que você está procurando fazer o que é certo. Meus irmãos, eu estou falando aqui para vocês. E vem a imagem dos meus pais. Para mim, o meu pai tinha escrito na testa. Eu amo a Deus. Ele fez isso aqui, olha. Que a palavra de Deus ensinou. Parece que está escrito aqui na testa do meu pai. E da minha mãe também. Então, não tinha com eles. Eu amo você. Mas eu amo mais a Deus. Que benção a gente poder amar a Deus acima de todas as coisas. Amar mais a Deus do que o seu filho. Amar mais a Deus do que o marido. Amar mais a Deus do que qualquer pessoa. Deus tem que ser em primeiro lugar. É isso que está em Deuteronômio 6, versículo 5. Porque essa tarefa que Deus deu para os pais. De ensinar os filhos. Que é uma tarefa difícil. Não é uma tarefa fácil não, tá gente? Ensinar as crianças é difícil. A mãe ensinar o filho é difícil. Mas antes de Deus dar essa tarefa difícil. De ensinar as crianças. Deus deu uma tarefa mais difícil ainda. Antes. Como um pré-requisito para que a outra tarefa fosse feita. Antes de Deus mandar os pais ensinarem os filhos. Deus mandou no versículo 5. Quem é que sabe? O que Deus ordenou? No versículo 5. Deuteronômio 6, 5. Tem gente falando aí, ó. Deus mandou o povo o amar de todo o coração. De todo o teu coração. De toda a tua alma. De todo o teu entendimento. Você precisa amar a Deus. Amar a Deus é difícil também. A gente até ama o filho. Ama o marido. Ama o ministério. Ama a igreja. Mas amar a Deus são poucas pessoas. Que amam a Deus. E Deus chama o seu povo. Porque Deus não está falando com os outros. Deus não está falando com o ímpio. Deus não está falando com aquela pessoa que não quer saber dele. Deus está falando com o seu povo. Deus pega o povo dele e fala. Olha, vocês precisam me amar de todo o coração de vocês. Estava acontecendo essa falha. Era o povo de Deus. Mas o povo não amava a Deus como deveria. E por causa disso, estavam deixando de ensinar os seus filhos. Essa era a raiz de todo o problema. E Deus falou. Não adianta eu falar para vocês ensinar os seus filhos. Se vocês não me amarem, vocês não vão fazer isso. Então, Deus chama o povo e fala. Olha, vocês precisam me amar de todo o coração de vocês. Se vocês me amarem, vocês vão ensinar o filho de vocês. É como se fosse uma consequência natural do amor a Deus. É ensinar aos outros sobre Deus. Nós temos que pedir a Deus que o nosso amor por Ele aumente. Porque Ele é digno do nosso amor, do nosso louvor. Deus merece o nosso amor. O nosso Deus nunca falhou, nunca falhou contigo, nem comigo. Deus não pensa nada ruim ao teu respeito, ao meu respeito. Ele só tem amor por nós. Tudo o que nós temos vem do Senhor. Até as pessoas que não acreditam em Deus, usufruem da criação. Tem pessoas que têm coragem de abrir a boca e dizer que Deus não existe. Então, aí, tomando sol, comem fruta, vão na praia. Eu acho que essas pessoas não deveriam ir na praia comer fruta. Não deveriam nem viver. Então, Deus é misericordioso. Enquanto nós falamos contra Ele, contra o outro, pessoa que Deus ama. Cometemos pecados. Deus continua nos amando, tendo misericórdia. Porque nós somos tão sensíveis, a nossa vida é tão frágil. E se Deus acrescenta um dia na nossa vida, se você está aqui hoje, é porque a prova é o Senhor e Ele ama a sua vida. E a Bíblia diz que enquanto a gente dorme, Ele trabalha em nosso favor. Deus está trabalhando ao nosso favor, para que mesmo nos nossos erros, os planos dEle se cumpram. Você entende isso? Para que mesmo com a nossa rebeldia, com o nosso pecado, com as nossas dúvidas, com a nossa reclamação, mesmo assim, Ele quer que o plano dEle se cumpra, Ele fica trabalhando em nosso favor, enquanto a gente dorme. O nosso Deus nos descansa, é muito amor que Ele tem por nós. E você sabia que é tanto amor de Deus por nós, que cada promessa que Ele nos fez, Ele vai cumprir. E quem ainda está vivo, se a Deus acrescenta um dia na sua existência, é porque Ele tem planos para a sua vida ainda. Deus quer cumprir os planos dEle na sua vida. Ele tem propósito, Ele tem planos, Ele quer te usar. Ele quer que a tua luz brilhe bem forte nesse mundo de escuridão, mundo de trevas, mundo de engano, mundo de mentiras, mundo de falsidade. Pessoas violentas, que não amam a Deus. Pessoas invejosas, egoístas. Você conhece a Deus, você conhece a verdade, a sua luz tem que brilhar bem forte. Dentro da sua casa, seus filhos precisam ver que você ama a Deus. Meus irmãos, nós erramos sim, nós erramos todos os dias. Mas até aí não tem problema. A questão é, nossos filhos precisam ver a gente chorando aos pés de Jesus. Pedindo perdão, Deus, perdoa o meu pecado porque eu te amo. Davi era assim, um homem segundo o coração de Deus. Ele ganhou esse apelido. Todos nós aqui queríamos ter esse apelido, né? Você queria ter um apelido assim? Davi ganhou esse apelido, um homem segundo o coração de Deus. Davi era perfeito? Santo? Não, ele pecava. Mas se você ler os salmos de Davi, as coisas que ele escreve, porque ele era um poeta, ele era um músico, ele tocava, ele cantava. Ele era apaixonado por Deus, ele amava a Deus, ele chorava, ele, Deus, eu te amo, perdoa o meu pecado. Nossos filhos têm que ver que a gente fica ofendido com o pecado, que a gente não gosta do nosso próprio pecado. E quanto mais a gente conhece a santidade de Deus, mais sensível nós vamos ficar ao pecado. Não deixe seu filho pecar na sua frente e você não fazer nada. Fale para ele que ele está errado. Nós precisamos prosseguir em conhecer mais a Deus. E vamos ajudar as crianças a conhecerem a santidade de Deus. Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é puro. Meus irmãos, o livro de Deuteronômio é um livro lindo, você precisa estudar, você como mãe, como pai, o livro de Deuteronômio. Deuteronômio 31, só abre esse versículo para você ver. Porque eu falei que são 8 mil, né? Não vamos trabalhar 8 mil textos hoje não, tá? Deuteronômio 31, 12. Para a gente terminar. Levar as crianças a Cristo, evangelizar crianças. Pode ser seu filho, pode ser outra criança. É uma questão de amor ao Senhor. Quando os pais não ensinam sobre Deus para os seus filhos, é falta de amor ao Senhor. Isso aqui está na Bíblia. Você vai amar a Deus e por causa desse amor por Deus, você vai ensinar para os seus filhos. No Novo Testamento, esse mesmo pré-requisito de amor ao Senhor se repete. Lá em João 21, 15. Quando Jesus se encontra com Pedro, para dar para Pedro um ministério, uma tarefa. Jesus faz três vezes a mesma pergunta para Pedro. Antes de entregar para ele a tarefa, um ministério glorioso, porque Pedro se tornou um grande homem de Deus. Fez milagres, fez aquele paralítico andar, você lembra? Indo para o templo, Pedro e João indo para o templo orar, aquele paralítico que estava ali pedindo esmola. Pedro falou assim, eu não tenho prata, não tenho ouro, aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e andou, o homem levantou e andou. Pedro começou a fazer milagres. Ele falava e as pessoas se convertiam. Mas antes disso, Jesus teve um encontro com ele. Olhou no olho de Pedro e perguntou três vezes a mesma pergunta. Qual era a pergunta? Pedro, você me ama? Porque meus irmãos, é isso que Deus quer saber. É isso que Deus quer saber. Ele não quer ouvir você falando, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo. Mas eu... Você me ama? Você me ama? É isso que Deus quer sondar os nossos corações. Deus quer saber aqui, quem é que ama Ele? Amor ao Senhor não se mede, preste atenção no que eu estou dizendo. O amor, o nosso amor ao Senhor não se mede nas músicas que a gente canta para Ele. Nem quantas vezes a gente sai por aí dizendo, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Como que a gente prova que a gente ama o Senhor? Hã? A gente pede prova de amor para as pessoas que dizem que nos ama. A pessoa vive dizendo que nos ama e faz coisa que a gente não gosta. Ah, mas eu te amo. Vai lá e faz errado. Ah, mas eu te amo. A gente fala o quê? Eu quero as suas ações, as suas palavras. Suas ações, seu comportamento. Você vai provar que me ama com o seu comportamento. Não é falar, Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Ele quer ouvir o nosso louvor. A gente pode cantar músicas para Deus, mas não é assim que a gente prova o amor por Deus. Por quê? Vir na igreja, cantar uma música, fechar o olho, levantar a mão e falar, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. E o seu filho está lá no Ministério Infantil quebrando tudo. Tem filho de crente que não respeita a palavra de Deus, que não respeita o professor da escola bíblica dominical, que não respeita. E dizer que ama a Deus, mas não está ensinando o filho sobre Deus. Deus vai falar, não é amor nada, você não me ama. Você não me ama. Conserta lá o seu comportamento. A palavra de Deus diz, aquele que me ama é que obedece os meus mandamentos. Quem me ama é que obedece os meus mandamentos. Para de cantar, vai lá e obedece. Eu consigo imaginar Deus fazendo isso comigo e com você. Pode parar de cantar. Então, a gente não mede o amor ao Senhor quando a gente está cantando o que ama ou falando o que ama. É quando nós obedecemos os mandamentos de Deus. E é ordem de Deus que os pais ensinem os seus filhos. Ensine os seus filhos. O que é certo e o que é errado. E Jesus falou para Pedro a mesma coisa. Pedro, eu vou te dar um ministério glorioso. Multidões que vão ouvir você falar. Mas eu quero que você responda para mim. Você me ama. E eu acho que Pedro, com lágrimas nos olhos. Porque Pedro errava. Pedro falhava, mas ele amava o Senhor também. Ele falava, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. O meu amor é falho. Eu erro, mas eu te amo. E Jesus fala para ele. O seu amor é falho. É como se Jesus estivesse falando isso. Porque no original das palavras é esse. É um amor falho que Pedro tinha. O amor de Deus é perfeito. E Jesus fala, olha Pedro. Mesmo com esse amor falho que você tem. Eu vou te usar mesmo assim. Porque eu te amo com amor e perfeito. Eu te amo com amor perfeito. Eu vou te usar mesmo assim. Porque eu te amo com amor perfeito. Eu vou te dar esse ministério. Esse poder. Essa vitória. Porque eu amo você. E o seu ministério não está baseado no teu amor por mim. Porque o teu amor é falho. O seu ministério não está baseado no seu amor pelas pessoas. Porque Jesus não perguntou. Pedro, você ama as pessoas? Então cuida delas. Jesus sabe que Pedro não ama as pessoas como ele ama. Então o nosso ministério. Aquilo que a gente faz. Não é por causa do nosso amor por ele. Nem pelo amor pelos que o nosso amor é falho. Mas porque ele nos ama. Ele deseja nos dar essa vitória. De ver nossos filhos. Nossas crianças. Servindo a ele. E eu tenho um desejo sincero. Que eu quero ver meninos e meninas. Se rendendo aos pés de Jesus. Porque o amor dele por mim é muito grande. O meu amor por Jesus é falho. O meu amor pelas crianças é falho. Mas eu quero servir ao Senhor nesse ministério. Eu quero ver crianças se rendendo aos pés de Jesus. Eu quero ver crianças mudando o comportamento. Eu quero ver crianças transformadas. E meus irmãos, Deus pode fazer isso. Deus pode transformar as crianças. Deus pode mudar. Deus pode mudar a sua vida. A vida das crianças. Para ele não tem diferença nenhuma. Eu, você e a criança. Para ele é a mesma coisa. Para Deus não existe homem, mulher. Americano, brasileiro. Para Deus não importa. Deus ama todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama as crianças. Deus ama adulto. Criança é pecador. Adulto é pecador. Para Deus não tem diferença. Quem faz essas acepções somos nós. Ali tem um junior, um adolescente. Um homem, uma mulher. Americano. Esse é francês. Esse é africano. Para Deus todo mundo é igual. Deus ama todas as pessoas. E para Deus todos pecaram. E precisam dele. E Deus quer se revelar para cada pessoa. Deus tem pressa para se revelar para esses pequeninos. Porque se nós começarmos hoje, agora, ainda dá tempo. Se as igrejas evangélicas, se cada um de nós que fazemos parte do povo de Deus, tivermos um conserto com Deus, uma aliança com Deus. Se nós firmarmos aqui hoje um compromisso com Deus, eu e você, de levar crianças a Cristo. Meus irmãos, Deus pode fazer algo tremendo no nosso país. Porque a capacidade de multiplicar das crianças é muito maior que a nossa. A força das crianças é muito maior que a nossa. Olha, eu já estou com 36 anos, eu sou jovem. Mas eu olho as crianças, meus irmãos, eles sabem coisas que eu não sei. A força deles. Deus quer essas crianças, meus irmãos, para levantar uma nova geração. E esse é o propósito de Deus quando a gente vai lendo a Bíblia. Nosso Deus é um Deus de gerações. Onde as épocas mudam, as pessoas mudam, tudo passa. Mas Deus permanece querendo levantar uma geração de adoradores. O propósito de Deus sempre foi esse. Quando Ele criou o homem e a mulher, Deus queria um grupo de pessoas. Porque mandou Adão e Eva se multiplicarem. Deus quer uma geração, um grupo de pessoas que o adorem e que o conheçam. Deus pode fazer isso ainda nessa geração. Se a gente evangelizar hoje as crianças, se juntar todas as igrejas evangélicas. Porque tem muitas. Nova Vida, Vida Nova, Centro Evangelístico Internacional, Presbiteriana, Batista, Congregacional, Assembleia de Deus. Se todas as igrejas, todo o povo de Deus firma um compromisso. Nós queremos ganhar as crianças para Jesus. Daqui a 30 anos, o Brasil é a nação cujo Deus é o Senhor. Daqui a 30 anos, nós vamos ter o país cujo Deus é o Senhor. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós estamos perto, meus irmãos, de conseguir. Nós estamos perto. Porque o Brasil é o número um na evangelização das crianças. Você sabia disso? Não tem nenhum país que faz tanta programação com criança como o Brasil. Não tem nenhum país que produz tanto material para o trabalho com crianças. Não tem nenhum país que tem tanto seminário, treinamento para líderes de crianças. O Brasil está se tornando o número um na evangelização dos irmãos. Nós estamos perto de conseguir algo incrível. E o diabo está atacando o Brasil. Porque sabe, Deus nos escolheu, meus irmãos. Nem os Estados Unidos que vieram aqui nos ajudar a pregar a palavra. Nem eles estão fazendo trabalho com as crianças como tem aqui. Então, você é abençoado de você ter uma igreja que tem o Ministério Infantil. Que tem professores. Que tem salas. Nós somos abençoados, mas nós estamos perto de conquistar. A gente não vai precisar orar para que o prefeito se converta. O governador se converta. O presidente se converta. Que o delegado se converta. Que o policial se converta. Se nós evangelizarmos as crianças, hoje, daqui a 30 anos, nós vamos ter o presidente, crente. O prefeito, o governador, o delegado, o policial. Toda a nação vai conhecer a Deus e servir a Deus. Você quer isso, meu irmão? Então, comece a evangelizar primeiro seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. E depois outras tantas crianças que precisam. Eu vou cantar um cântico que é... Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor, levanta obreiros, pessoas que ensinem a palavra para as crianças. Tem esse cântico aí? Existem muitas crianças? Existem muitas crianças no mundo? Existem muitas crianças no mundo? Caio, nós cantamos lá, na mesma pasta. Existem muitas crianças. Senão, nós vamos cantar outra, se não tiver aí. Vamos orar pelas crianças do Alcântara, crianças do Rio de Janeiro. E orar pelas crianças da sua casa. Quem tem crianças em casa? Levanta a mão. Vamos orar pelas crianças da sua casa. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e comece a orar pelas crianças da sua casa. Coloque diante de Deus esse menino, essa menina. E peça a ajuda de Deus, força de Deus. Para evangelizá-los, para levá-los a Cristo. Agora, nessa idade. Agora. Fique de pé no seu lugar, vamos cantar esse cântico. Existem muitas crianças no mundo? Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor, mandou obreiros ao redor do mundo, levando a palavra de luz. Pois muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Amém. Comunicar com clareza, com simplicidade. Para qualquer pessoa, inclusive as crianças que estão nessa fase, nessa faixa de etária, nessa fase tão ideal, tão propícia para a aprendizagem. Deus abençoa as crianças em nome de Jesus, se revela para elas, Senhor, e salva cada uma dessas crianças. Alcança essas crianças com a Tua salvação. Dá para elas, Senhor, o crescimento que Tu queres. O crescimento em todas as áreas, na cognição, nas emoções, no social. Que essas crianças vivam para a Tua glória. Que elas honrem ao Senhor. E nos ajuda, Senhor, a ir na frente das crianças, dando o exemplo. Abençoa, Senhor, o ministério infantil desta igreja, Senhor. Dá um ministério frutífero para esta igreja. Com muitos frutos, em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, cada lar, cada família, cada mãe, cada avó, cada pai que está aqui. Que cumpra, Senhor, o Seu papel com êxito para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, irmãos. Podem sentar.